Olá pessoal, trouxe mais aqui uma inovação do nosso canal, que são os e-books, o livro eletrônico. Esse e-book é para você produtor de gado de corte, que quer aprender a comprar uma miserrada, que quer aprender a selecionar um bom reprodutor, quer aprender a selecionar uma boa vaca, quer aprender a comprar matrizes e reprodutores de forma correta. Então, esse e-book ensina como avaliar bovinos de corte para compra ou seleção. O e-book é um livro eletrônico em formato PDF, esse aqui em questão tem 240 páginas, explica de forma simples e sucinta como você avaliar bovinos de corte para compra ou seleção. Serve para você produtor de gado de corte, que quer comprar uma miserrada bonita, serve para você produtor de gado de corte, que quer comprar reprodutores e matrizes, serve para você estudante, que quer aprender, para você representante comercial, que quer aprender, para você que gosta de pecuária e quer aprender. Quando você compra esse e-book, você está levando a minha experiência como consultor, está levando o meu tempo que eu tomei estudando sobre esse assunto e preparando esse material. Então, não é só um simples livro, está comprando a minha experiência e o meu tempo junto. Então, como avaliar bovinos de corte para compra e seleção. Esse e-book é só para você que quer ter sucesso. Informação é sucesso, informação é poder. Você que tem informação, você vai ter sucesso e poder. Então, para você que quer vencer, que quer ser bem sucedido, invista em informação. Esse e-book fala como avaliar bovinos de corte para compra e seleção. Bem explicando de forma simples, como avaliar os animais, quando fazer a avaliação, como fazer as sete características que você vai observar para avaliar esses animais para compra. Como avaliar esses animais, quais são as características que são utilizadas para você avaliar um animal para compra ou para seleção. Como comprar um bom reprodutor, uma boa matriz ou para comprar a bezerrada. Então, estrutura corporal, como avaliar, quando avaliar, o que se refere à estrutura corporal, o que é precocidade, como avaliar a precocidade, o que é um animal precoce, qual é um animal tardio, qual é a importância da precocidade, qual é a importância de você ter animais precoces na fazenda. Estão explicando tudo isso e essas relações aqui de exterior, elas têm a ver depois com a sua lucratividade. Você pode identificar um animal precoce só vendo ele, só pelas suas características morfológicas. Batendo o olho no animal, dá para você identificar se o animal é precoce ou não. Isso vai trazer rentabilidade para você, porque você vai ter animais que vão ser abatidos mais precocemente, com menor idade de abate. Isso serve para macho quanto para fêmea, serve também para macho e para fêmea. Então, você que quer fazer aí, que faz confinamento, sempre confinamento e quer aprender a comprar animal, tanto macho quanto fêmea, esse material serve também. Você que mexe aí com recria e engorda, quer aprender a comprar uma bezerrada, esse material serve também. Você que mexe com compra, com venda, você que é produtor rural, você que é estudante, que é técnico, serve para você também. Então, mostrando a precocidade, qual a importância de se obterem mais precoces, a musculosidade, qual a importância disso, como avaliar a musculosidade de um animal. Comparando os animais, como você avaliar essas características, o umbigo, as características de umbigo, como você observar isso, qual a importância, a parte de característica racial, caracterização racial, qual a importância disso também, na escolha de reprodutores e matrizes principalmente. Os aprumos, como escolher um bom aprumo, quais são os aprumos corretos, como você aprender a avaliar os aprumos corretos dos animais, os aprumos normais, os defeitos, a parte de sexualidade, qual a importância de você avaliar isso para matrizes e reprodutores, como você fazer a avaliação na prática. Algumas perguntas aqui, só para você fixar o seu conhecimento, ok? Essas perguntas aqui são para você fixar os seus conhecimentos, perguntas de revisão. Aqui um outro programa de avaliação, que é o programa PANT CFM, que são outras características. Em vez de ser essa avaliação pelo sistema de epimuras, eles fazem avaliação pelo sistema CPMU, que seria conformação, precocidade, musculosidade e umbigo. Então, é praticamente a mesma coisa, só muda um pouco, só fica mais simples, tira a parte de raça e fica uma parte mais simples, mas o princípio é basicamente o mesmo daquela avaliação tipo epimuras, ok? Então, explica esses dois tipos que nós temos para avaliar. Esse sistema utilizado pelo programa PANT Lagoa da Serra, que é o CPMU, e o programa utilizado pelo ABCZ, que é o sistema de epimuras, ok? Então, ensina a fazer os dois, que é praticamente a mesma coisa, ok? Então, com esse material aqui, você vai aprender como comprar um animal e as características, o que você olhar no animal para compra, para compra ou seleção, tá? Ainda tem a parte aqui, de você avaliar o temperamento do animal, que é muito importante hoje trabalhar com animais, com temperamento tranquilo, né? Então, com esse e-book aqui, você vai aprender, você vai aprender o que olhar no animal. O que olhar no animal, o que eu devo olhar no animal, tá? E avaliar no animal, para compra e para seleção. Mas é só para você que quer ter sucesso, é só você que quer ter informação, é só para você que quer investir em informação. Você investe em tanta coisa, mas não consegue investir em informação. Por quê? Alguma coisa trava você, alguma coisa impede de você ter sucesso, de adquirir informação. Talvez seja você mesmo que impede você de ter sucesso e adquirir informação. Então, você precisa quebrar essa barreira. Você precisa quebrar essa barreira e investir em informação. Informação muda vidas. Então, para você que quer ter sucesso, para você que quer investir em informação, manda um e-mail para mim, jgmzot76.gmail.com Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, consultor pecuário e palestrante. Esse é o canal Porta da Pecuária, que tem por objetivo e missão levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Um abraço para você, produtor rural, um abraço para você, estudante, técnico e sucesso sempre na atividade.